Eu tenho teu bala, por aqui nada mudou No comando na favela, não corre a manibala Tô de glock adaptada, safada gostando de tralha Vai amor não para, vai amor não para Dá um pegada, então percente e depois tu senta na vara Vira a sua seu querida, vira a sua safada, tu bota de tralha Cabe o couro e tatuagem na cara, na passa de toque você se amarra Com fogo na chota jogando na cara, então vai amor não para Vem beber não para, aquece a bunda no chão depois tu rai Passa na minha vara, passa na minha vara Aquece a bunda no chão depois tu rai Passa na minha vara, vai amor não para Vem beber não para, aquece a bunda no chão depois tu rai Passa na minha vara, passa na minha vara Aquece a bunda no chão depois tu rai Passa na minha vara, vai amor não para Vem beber, não para Aquece a bunda no chão, depois tu rai Passa na minha vara Passa na minha vara Teteu na base, sol Pala Explode pé, daqui foi feito nuclear Passa na minha vara No comando na favela, não corre a mais de bala Tô de glock, adaptada, safada, gosta de tralha Vai amor, não para Vai amor, não para Dá um pegada, entorpecente, depois tu senta na vara Pila, baita queิcente, obrigado Napira, surfa, safada, Yangon, pega a mais de bala Cabelo e tatuagem, na cara Não é perda de pi**z, assim se amarra com o fogo na X Jogando na cara Então vai amor, não para Sem beber, não para Aquece a bunda no chão, depois tu rai Passa na minha vara Passa na minha vara Aquece a bunda no chão, depois tu rai Passa na minha vara Vai amor, não para Sem beber, não para Aquece a bunda no chão, depois tu rai Passa na minha vara Passa na minha vara, passa na minha vara Aquece a bunda no chão depois do raio Passa na minha vara, vai amor não para Nem beber não para Aquece a bunda no chão depois do raio Passa na minha vara, passa na minha vara